És a fonte, o meu destino És começo, meio e fim Tu és muito além do que eu posso imaginar Tu és tudo para mim E quando eu penso em parar Lembro que me amou sem olhar para trás E quando eu penso em desistir Lembro que Tu és por mim Nem a morte e nem a vida Nem o presente ou o porfim Vão me separar de Ti O Teu amor me atraiu E eu não quero mais fugir Como eu preciso estar aqui E quando eu penso em parar Lembro que me amou sem olhar para trás E quando eu penso em desistir Lembro que Tu és por mim Nem a morte e nem a vida Nem o presente ou o porfim Vão me separar de Ti O Teu amor me atraiu E eu não quero mais fugir Não quero não Não quero não Como eu preciso estar aqui Nem o Teu amor me atraiu Nem a morte e nem a vida Nem o presente ou o porfim Não me separar de Ti O Teu amor me atraiu E eu não quero mais fugir Não preciso estar aqui Mais perto quero estar Meu Deus, de Ti E ainda que seja a dor Que mil na Te amo Sempre em Te suportar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus, de Ti Sempre em, sempre em Sempre em Te suportar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus, de Ti Nem a morte e nem a vida Nem o presente ou por fim Vão me separar de Ti O Teu amor me atraiu E eu não quero mais fugir Como é preciso estar aqui Eu, de Ti Eu, de Ti Eu, de Ti